WB Motors é a única loja presente nos dois pisos aqui do Somarcas Auto Shop. Sabe por quê? É tanto carro, tanta variedade, tanta qualidade que uma loja só já não comportava, né? É isso, João? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos mostrar pra vocês a oferta de pós-páscoa aí da loja. Corolla XZi 2022, saindo por de R$ 147,00 a R$ 145,900. Então, desconto de R$ 2.000,00 pra você. A gente continua, vamos lá. Continua assim, Honda Sik SZi 2016, saindo de R$ 79,900 por R$ 77,900. Mais R$ 2.000,00 de desconto. Isso mesmo, pessoal, não para aí. O rei da economia, up high 2015, de R$ 49,900, saindo por R$ 47,900. Quer dizer, ele é o rei da economia no combustível e no preço também, né? Isso mesmo. E agora? Essa é a Tracker Premier Turbo, saindo de R$ 132,00 por R$ 129,900. R$ 129,00. Então esse desconto aqui é bem maior, né? R$ 3.000,00. R$ 3.000,00 de desconto. E para a gente fechar. Esse é o carro 2013 sem retoque, o mais novo que você vai ver. CR-V, EXL com teto solar. Apenas R$ 96,000,00, saindo de R$ 90,900 por R$ 88,900. Só aqui na WB. Então faz o seguinte, você vem aqui e vai negociar com o João. Aliás, tudo que você está vendo aqui também está no Instagram e ele apresenta os vídeos lá, não é isso? Isso aí. Segue lá, WB Motors Veículos. Então vem para a WB Motors. E aí E aí Obrigado.